Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em viagem oficial ao Chile, onde foi recebida pela presidente Michelle Bachelet no Palácio de La Moneda, sede do governo chileno. Após participar de almoço oferecido pelo governo chileno e de reunião privada com Bachelet, Dilma Rousseff se encontrou com empresários brasileiros no Chile. Veja a declaração da presidenta Dilma após o encontro com empresários. Eu tenho grande satisfação de retornar ao Chile, onde eu estive pela última vez em 2014 na posse da presidente Michelle Bachelet. Desde então eu tive a honra de receber minha amiga presidenta em Brasília em três ocasiões. Era a hora, portanto, que mais do que urgente deu voltar ao Chile. Nós hoje examinamos os principais temas da agenda bilateral, a começar pelo comércio, totalmente liberalizado no amparo do acordo Mercosul-Chile, mas que tem sofrido também os efeitos da crise mundial. Ainda assim, o Chile segue sendo o segundo maior parceiro do Brasil na América do Sul e o Brasil o principal parceiro do Chile no continente. Somos o primeiro destino dos investimentos silenos no mundo, com maior estoque de cerca de 26 bilhões de dólares, 26 bilhões de dólares e a geração de quase 100 mil empregos, segundo os dados que nós temos entre nós e o governo chileno. O acordo que nós assinamos em novembro de cooperação e facilitação do comércio, dá um passo decisivo na criação de um ambiente mais favorável aos investimentos que nós podemos e devemos fazer entre nossos países. E, ao mesmo tempo, nós estamos negociando um acordo de compras governamentais, que certamente vão ajudar a dinamizar as nossas relações. Além disso, estamos também trabalhando numa proposta de acordo de serviços financeiros, que complementará o acordo de facilitação dos investimentos. Nós temos como foco das nossas relações bilaterais e regionais, os projetos de integração em infraestrutura, em especial os corredores bioceânicos, que vão encurtar a distância entre o Atlântico e o Pacífico e facilitar o nosso posicionamento geoestratégico no mundo. Nós priorizamos a rota rodoviária, juntamente com o governo do Chile, da Argentina e do Paraguai, que ligará o porto de águas profundas e fará essa ligação entre a cidade de Porto Mortinho, no Brasil, lá no Mato Grosso do Sul, e o trecho antofagasta e o trecho. Esse corredor é estratégico, ele é estratégico porque ele vai permitir uma articulação interregional e vai nos colocar diante dos portos do Atlântico e do Pacífico, permitindo tanto o acesso aos mercados da Europa, da África e dos Estados Unidos, como também aos mercados asiáticos. E isto, além de permitir a integração entre as nossas economias com todas essas relações. Além disso, nós iremos olhar alguns outros corredores, mas esse será o estratégico. Esse eixo de convergência da infraestrutura, ele é fundamental, porque ele permite a aproximação física e em qualquer marco de integração regional, isso significa também mais volume de comércio, mais volume de investimento. Eu reitero o meu apreço ao papel que o Chile desempenha na aproximação da Aliança do Pacífico com o Mercosul. Eu homenageio aqui a presidenta Bachelet pela sua iniciativa no sentido de facilitar e de construir esta aproximação que é muito importante, é estratégica para a América do Sul. Mesmo porque, no momento de crise, no momento de queda dos preços das commodities, de desaceleração de economias emergentes e de crise mais profunda, nós temos de cooperar, nós temos esse caminho e esse é um caminho que, sem dúvida, leva ao maior desenvolvimento econômico e a criação de emprego e mais renda para as nossas sociedades. Acredito que a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia do Chile vai contribuir para promover ainda mais nossa cooperação no setor de ciência, tecnologia e inovação. Nessa área, nós já identificamos várias oportunidades, como as tecnologias de comunicação, de informação, a biotecnologia, tanto em fármacos, as energias renováveis, enfim, a prevenção e a mitigação de desastres naturais, a astronomia e a astrofísica. Eu noto, a propósito, que nós participamos na construção do telescópio magalhânico gigante e que o Congresso Brasileiro aprovou, em 2015, o acordo de adesão do Brasil ao Observatório Europeu do Sul. Nosso ingresso no Observatório Europeu do Sul trará benefícios não somente para a indústria brasileira, mas também para a ciência e educação no Brasil e essa é uma cooperação com o Chile. Na área da cultura, eu destaco a assinatura do nosso Protocolo de Cooperação Cinematográfica para apoio à produção, a coprodução entre nós e o Chile, a coprodução de filmes e demais peças que vão permitir que nós tenhamos uma relação bem estreita entre o Ministério da Cultura do Brasil e o Conselho Nacional da Cultura e das Artes do Chile. Nossa cooperação em matéria de saúde avançou com a assinatura, no ano passado, do Acordo sobre Acesso Universal de Medicamentos, que proporcionará que medicamentos que tenham alto custo tenham um preço mais reduzido em nossos países. Também, eu agradeci também à Presidente Bachelet a sua colaboração em todas as nossas reuniões bilaterais e multilaterais a respeito dos esforços do governo brasileiro no combate ao vírus Zika. Nós concordamos ser fundamental essa cooperação regional frente a esse desafio, não só em relação ao vírus Zika, mas também ao vírus da dengue e da chikungunya. Na cooperação em direitos humanos, nós tratamos da implementação do memorando assinado no Brasil em 2014. É simbólico para a história de nossos países que o acordo tenha sido assinado por duas presidentes. Nós que somos testemunhas vivas desse processo, como disse na ocasião a Presidente Bachelet. Agradeço-lhe, novamente, minha querida amiga Bachelet, pelas informações enviadas pelo Chile que contribuíram para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. No que se refere aos temas globais, nós coincidimos na visão de que o mundo enfrenta desafios que só poderão ser superados com esforços coletivos, coordenados e muito cooperativos. Chile e o Brasil atuaram e vão continuar atuando de forma coordenada na formulação do acordo que levou ao sucesso da COP21. E vamos continuar, de forma coordenada, atuando na implementação das decisões emanadas da COP21, assim como da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu aproveitei a oportunidade dessa visita para reiterar o convite para que a Michelle Bachelet acompanhe, juntamente comigo e demais chefes de Estado e de Governo, no Rio de Janeiro, em agosto, da abertura dos Jogos Olímpicos. Convidei também todo o povo chileno, os atletas e os torcedores, a irem mais uma vez ao Brasil. Vocês já nos prestigiaram bastante na Copa do Mundo. E agora, também convidei o Chile a estabelecer uma Casa Nacional do Chile no Rio de Janeiro. Desejo também muita sorte aos chilenos e às chilenas que vão participar dessa disputa e dessa cerimônia, que, além de ser uma cerimônia esportiva, é uma comemoração sobre a paz. Além disso, discutimos temas, como o tema do apoio que devemos dar ao processo de paz na Colômbia. Basicamente, o Brasil está empenhado em assegurar as condições de reintegração de toda a questão resolvida pelo Acordo de Paz, através tanto de processos de inclusão produtiva, como também de retirada de minas das regiões de conflito. O que significa uma atitude humanitária diante do fato de que isso provoca, ameaça a vida às populações locais. Finalmente, queria dizer à minha querida presidenta do Chile, Michele Bachelet, que Pablo Heruda disse que nossas estrelas primordiais são a luta e a esperança. E não há luta nem esperanças solitárias. É essa a mensagem que inspira o meu e o seu trabalho conjunto em prol da amizade e do desenvolvimento do Chile e do Brasil. Luta e esperança. Muitas graças, presidente. Senhoras e senhores, Essa foi a declaração concedida pela presidenta Dilma Rousseff após encontro com representantes de empresas brasileiras no Chile. A presidenta Dilma permanece no país vizinho até sábado, quando deve se encontrar com empresários e economistas. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.